Olá, seja bem-vindo ao canal. Simpatia para ter sorte e dinheiro. Rasgue um papel em 7 pedaços. Em cada um deles, escreva algo que esteja precisando muito. Feito isso, cole cada pedaço de papel em 7 moedas de qualquer valor, um pedaço em cada moeda. Depois, abra uma banana e coloque as moedas dentro dela, formando uma fileira. Por cima, coloque um fio de cabelo seu e feche-a com linha verde. Quando der meia-noite, vá a um terreno, vá com uma pessoa de confiança e enterre a banana, deixando por cima um lenço vermelho e uma garrafa de cachaça aberta. Acenda uma vela verde e um charuto, com cuidado para não se machucar. Dê 7 voltas ao redor das oferendas. Dedicando a todos os orixás. Peça licença para sair e vá embora sem olhar para trás. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado.